Abraço Paulo Abraço Paulo Abraço 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraço Paulo Abraço 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Para voltar a sorrir Mais saúde, emprego, mais educação O Paulo já fez e sabe o que faz O Paulo decide, ele é incapaz Abraço Paulo Abraço 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraço Paulo Abraço 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador É homem sério, trabalhador Nossa terra é de minério Nossa gente tem valor Nessa levada nosso couro embalou Agora é Minas, pimentel, governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Só quem fez meu passado Pode fazer no futuro Só quem tem estrada Faz o caminho seguro Pra Minas crescer Pra ficar maior Pimentel é o homem certo Pra fazer mais e melhor Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Gosta de gente, de rua e de cultura Pensar na frente, o que ele faz Ninguém segura É homem sério, é governo popular Sabe ouvir pra fazer e transformar Minas Gerais, merece ser maior É pimentel pra fazer mais e melhor Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Grande ministro, o melhor prefeito Onde passa faz história Ele é desse jeito Tem compromisso, vontade que vem do peito Se aqui tá devagar, pimentel vai dar um jeito Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Com pimentel, nossa terra pode mais Homem sério de valor, não deixou Minas pra trás É competente, inteligente, é da gente É pé quente, a gente sente É pimentel, Minas Gerais Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é três, pimentel governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é três, pimentel governador O Rio de Janeiro é 15 O nome dele é Luiz Mas pode chamar de Pezão Um passo à frente seguro Rio no coração Se a gente quer um futuro Do jeito que sempre sonhou É só olhar pro trabalho Pra que o Rio conquistou Lá, 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 Luiz Ô, 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 Pezão Faz com o peito e diz Damos um limão Lá, 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 Luiz Ô, 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 Pezão Faz com o peito e diz Damos um limão Ainda deixou pela frente A mudança só começou É só lembrar do passar e ver Como o Rio melhorou Pesa mais gente como a gente E sabe ter confiar É o cara que está do seu lado E o Rio chegará Lá, 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 Luiz Ô, 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 Pezão Bate no peito e diz Tamo junto, irmão Lá, 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 Luiz É que isso? Ô, 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 Pezão Bate no peito e diz Tamo junto, irmão Lá, 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 Luiz Ô, 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 Pezão Bate no peito e diz Tamo junto, irmão Lá, 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 Luiz Ô, 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 Pezão Bate no peito e diz Tamo junto, irmão Tamo junto, irmão Tamo junto, irmão É quinze Chegou a hora de mostrar quem é que faz De botar pra frente e fazer mais Olhar pro futuro, construindo o presente Ver a realidade nos sonhos da gente Pra frente é que se anda Porque o amanhã tá logo ali Pra frente é que se anda E volta pra andar É Geraldo Alckmin Pra frente, pra frente É que se anda com firmeza Pra frente, pra frente É que se anda com certeza Pra frente, pra frente É que se anda e eu não posso parar São Paulo vai andar geral Pra frente, pra frente É que se anda na educação Pra frente, pra frente É que se anda com o coração Pra frente, pra frente, é que se anda eu não passo parar São Paulo vai andar geral Pra frente, pra frente, é que se anda na saúde sim Pra frente, pra frente, é que se anda pra você e pra mim Pra frente, pra frente, é que se anda com geral do Alckmin Pra frente, pra frente, é que se anda com geral do Alckmin Pra frente, pra frente, é que se anda com geral do Alckmin Pra frente, pra frente, é que se anda com geral do Alckmin Pra frente, pra frente